E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? Vai pra casa, animal! E você quer se jorar? E você quer se jorar? Oh, meu Deus! Eu morri pro Nunu, em cima, em cima, estacionamento! Oh, meu Deus! Aqui é o Salvas! Oh, meu Deus! E você quer se jorar? E você quer se jorar definir? E você quer se jorar? Eu não me fasten com estas duas as a ola! E você quer se jorar? Já não percebeu o que me deram com você Com toda essa dor e todo esse sofrimento Foi tudo elaborado para te esclavizar Mandei por anjo sua mente e comendo seu pensamento Dois em mim uma máquina e não percebi Sabendo disso tudo não posso me libertar Feito no firmimento encontrando uma saída Corrença e ignorância eu vou me liberar Corrença e ignorância Corazes, da unidade 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 Não percebeu que não levou Nem o que tinha roubado Era um sujeito amado E nunca tava ali Mas tava sempre errado Era um sujeito amado Mas nunca tava ali Mas tava sempre errado Tiro, tiro Aqui é o Salva Zulu Sabe o quanto é importante Não dar muita explicação Não há nada de extraordinário Na situação O segredo do sucesso é a moderação Ter o dia sim E ter o dia não Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que avale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo dia Tudo isso que a vida tem de bom Farra pra tudo é um bom remédio Só um idiota completo morre de tédio Queremos todo dia Tudo isso que a vida tem de bom Aqui é o Salva Zulu Porra A CIDADE NO BRASIL